Muito bem, para poder usar a biblioteca TWD, a primeira coisa a fazer é a instalação. Esse aqui é o site onde a biblioteca pode ser encontrada, ela está aqui no Pipe, mas para fazer a instalação, o que na verdade a gente precisa é desse comando aqui dentro do ambiente Python. É o pip install twd, ou pip3 install twd, depende da versão do Python ou do pip que você tem instalado na sua máquina. A biblioteca, ela é uma biblioteca que foi criada para trabalhar com o o 3-way decision ou o roughset. O 3-way decision na verdade é uma generalização da roughset, então tudo que você faz no roughset, de certa forma você vai fazer no 3-way decision. na verdade apenas a abordagem que é um pouco diferente, mas os conceitos de uma forma geral são os mesmos. Então deixa eu demonstrar aqui como é que faz a instalação. usando aqui, eu vou copiar o comando, eu já tenho aqui, ela, já tenho aqui, estou usando aqui na verdade o anaconda na minha máquina, e eu já tenho ela instalada, mas eu vou colocar o comando aqui, na verdade como que eu farei a instalação, dentro do seu ambiente Python, então você vai colocar lá o pip install, e roda, executa. no meu caso aqui ele vai dizer que já, já essa biblioteca já está instalada, então ele está dizendo aqui ó, que, já tenho né, essa biblioteca, então não, não tenho necessidade, mas no caso de você estiver fazendo a instalação pela primeira vez, ele vai fazer a instalação, e aí depois é só usar. depois que a biblioteca está instalada, o próximo passo é fazer a implementação de algum exemplo né, usar a biblioteca propriamente dita, e para a gente poder fazer um teste, eu tenho aqui um exemplo né, tenho aqui uma tabela de decisão, que a gente pode usar como exemplo, onde eu tenho aqui, seis objetos, que são numerados de 0 a 5, e eu tenho aqui, três atributos, que compõem aqui o meu sistema de informação, e eu tenho aqui, a coluna de decisão, que a partir desses atributos, eu vou saber se, se eu posso classificar esse, paciente que é representado pelo objeto, como estando com gripe ou não né, então essa, essa é a tabela de decisão, e os dados que eu tenho aqui né, tudo bem, então aqui eu já consigo ver, que o meu conjunto universo né, meu conjunto, ele é representado pelos meus pacientes aqui né, os objetos que vão de 0 a 5, o meu conjunto de atributos são esses aqui né, então eu tenho dor de cabeça, dor muscular e temperatura, e para dor de cabeça eu tenho os dados aqui, as informações sim ou não, dor muscular também sim ou não, e para temperatura tem o normal, alta e muito alta, então com base nesses dados eu consigo, a minha tabela vai me dizer, ver se teria gripe ou não, então aqui, pensando num, um cenário onde eu quero classificar o x como, no caso da gripe igual a sim, então esse aqui seria a representação do meu conjunto x, então esse aqui é o modelo né, e vamos ver como que a gente faz, para fazer a implementação desse modelo, desse exemplo aqui, utilizando a biblioteca. Muito bem, vamos agora para a implementação do exemplo, que eu mencionei, o primeiro passo então, é fazer a importação da biblioteca, no caso aqui eu vou usar a classe twd, então vou executar aqui esse comando, e aí, vamos começar a criar aqui, as variáveis que eu vou utilizar, no caso aqui, eu tenho essa variável que é a tabela de decisão, cada aqui, onde eu passo aqui todos os dados dos meus objetos, que no caso são os pacientes, então tem aqui o paciente 0, com todos os dados conforme a gente viu na tabela, e o paciente 1, e assim por diante, eu passo essa, eu passo essa matriz aqui, né, de valores, depois eu crio a minha variável a, que são os meus atributos, então tem aqui o atributo de dor de cabeça, dor muscular e temperatura, e com esses dados eu já consigo criar o meu objeto que eu estou chamando aqui de roughset, que no caso seria que eu uso a minha classe twd, passando para ela a minha tabela de decisão e os atributos, né, de informação da minha tabela. Muito bem, a partir daí eu já consigo saber qual que é o meu conjunto u, e também consigo saber qual que é o meu conjunto x, para grip igual a sim, se eu quisesse para grip igual a não, era só mudar aqui para n, então para grip igual a sim, vamos rodar aqui esse bloco, e aí eu só posso, já posso puxar aqui u, então já me deu aqui o conjunto u, e também o conjunto x, então já aqui eu tenho os objetos do conjunto x, que seriam 1, 2 e 5, que são aqueles pacientes que estão com gripe, como sim, né, confirmados como yes, então se eu for aqui na minha tabela, eu consigo ver aqui, ó, o 1, 2 e o 5 são os objetos que eu tenho o valor de sim, né, de yes, então já consegui encontrar esses dados utilizando aí a biblioteca. Bom, naturalmente que uma das características importantes aí da teoria dos conjuntos aproximados, o roughset, é nos ajudar a identificar indissernibilidade. Então aqui, eu vou utilizar, criar aqui uma variável, né, ind, que eu vou receber os dados de indissernibilidade, e para encontrar essa indissernibilidade, eu uso o método getInd, e aí eu passo para o getInd os atributos que eu quero checar essa indissernibilidade. Eu posso passar, por exemplo, apenas um atributo, ou eu posso passar todos os atributos. No caso aqui, eu vou passar todos os atributos, né, que está aqui na minha variável a, para poder encontrar a indissernibilidade. Então agora vamos ver o que ele encontrou. Então ele está dizendo que os objetos 0 e 2, ou os pacientes 0 e 2, eles são indisserníveis. Então se eu for aqui na minha tabela, pegar aqui o 0 e comparar com 2, então eu vejo que de fato, né, eles são indisserníveis, porque eu tenho aqui as mesmas informações, porém classificações diferentes, né, então eu tenho aqui uma indissernibilidade entre esses dois objetos. Outra característica é poder identificar as aproximações. Então a gente tem a aproximação inferior e a aproximação superior. No caso aqui, nós usamos os métodos getLower a x, né, e getUpper a x, para achar a aproximação inferior e a aproximação superior. E como parâmetro eu passo o x e é o meu conjunto de indissernibilidade para esse método, né. No caso aqui eu estou criando duas variáveis, que eu estou chamando de LA de Lower Approximation e o P de Upper Approximation, opa, o A, Upper Approximation. Então aqui são as duas variáveis, vou executar, se eu pedir LA, Lower Approximation, terminar aqui os objetos, se eu pedir o A, Upper Approximation, eu também já tenho aqui o meu conjunto da aproximação superior. Bom, além da aproximação, onde eu tenho aí a aproximação superior e a aproximação inferior, eu também posso identificar as regiões, né, que eu posso chamar de positivo, negativo e de fronteira ou boundary, né. Então isso daqui é uma outra característica bastante interessante, quando se trabalha com o roughset, é você poder agrupar os objetos que você tem em três conjuntos distintos. E vamos ver como é que a gente faz essa implementação, ele é bastante simples na biblioteca, então vamos ver agora como que a gente pode implementar esse conceito de três regiões utilizando a biblioteca. Bem, o processo para poder encontrar as regiões, ele é bastante simples, na verdade nós vamos trabalhar com três métodos, o método get positivo de x, onde eu passo o x e a indissernibilidade, get BND, boundary, e get neg x, que é o negativo, a região negativa. Então vamos rodar aqui, então se eu pedir o P, já consigo ver aqui quais são os objetos da minha região positiva, de fronteira, só pedir o B, já tenho aqui os objetos, e o negativo, também já tenho aqui os objetos da minha região negativa. E aí Bom, por fim, quando se trabalha com teoria do conjunto aproximado, é poder verificar a precisão da aproximação, a qualidade da aproximação, e também a imprecisão do meu sistema, da minha tabela de decisão. E aí nós podemos utilizar três métodos que vão me ajudar, então o método precision, ele vai me ajudar a achar a precisão da aproximação, o quality, ele vai me ajudar a achar a qualidade da aproximação, e o roughness vai me ajudar a achar a imprecisão do conjunto, ou do sistema, né. Então aqui se eu pedir P, P, A, Q, A, e R, que são as variáveis que eu criei, eu vou ter essas informações, que são essenciais aí, para eu poder entender esse conjunto de dados que eu tenho nessa tabela de decisão. Muito bem, o objetivo desse vídeo era fazer essa apresentação inicial das funcionalidades principais da biblioteca, em outros vídeos eu vou abordar outras funcionalidades, outros usos que são possíveis fazer a partir da biblioteca. Grande abraço e até a próxima.